Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a broca escalonada. Muitas pessoas me pediram esse vídeo e hoje eu vou explicar um pouquinho pra vocês qual é a vantagem de comprar uma broca dessa. Bom, antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e dar o curtir aqui no nosso vídeo. Gente, essa é a broca escalonada, eu peguei duas medidas. Então, eu peguei essa mais pequenininha, que ela vai de 4mm a 12mm, e essa maior, que vai de 9mm até 36mm. Essa broca é uma broca pra metal, então ela é como uma broca de aço rápido, é a mesma coisa, então ela não funciona pra madeira, aqui mesmo nela eu já tô falando. Broca para metal, aqui tem também o desenho, perfil metal, perfil tubular, mas sempre nesse tipo de material, tá? Não pra madeira. Qual é a vantagem de você comprar uma broca dessa? A vantagem é que você compra uma única broca com várias medidas, então hoje se eu fosse comprar uma broca de 4mm a 12mm, com certeza eu ia gastar muito mais do que hoje aqui, R$47,50, tá? Então, compensa bastante, você vai usar, então, vou usar aqui a medida de 7mm. Então, quando eu estiver fazendo o furo, eu vou chegar a minha broca até esse degrauzinho, aqui ela tem um degrauzinho, até no desenho dela aqui atrás, dá pra ver que ela tem um degrau. Você vai chegar até os 7mm aqui, que é onde você quer que faça seu furo. Ah, eu quero um furo de 12mm, você vai chegar a broca até o final. Então, essa é uma broca um pouco mais fina do que essa daqui, que é uma broquinha maior. Essa daqui, ela é uma broca de 9mm a 36mm, mesma coisa. Então, o furo, eu quero um furo até 21mm, eu vou chegar aqui até o dentinho dela de 21mm no furo, no metal onde eu quero fazer. E aí, você acaba gastando muito menos. Pensa só, comprar uma broca de 9mm até 36mm, com certeza você gastaria bem mais do que uma média de R$95 a R$100,00. Então, acaba compensando bastante. Essa daqui é uma broca da MTX, eu gosto bastante, é uma broca, é um material muito bom, tá? Então, assim, não vejo problemas com ela, não tive problema com ela e é um material muito bom. Então, eu indico pra vocês, certinho? Bom, espero ter ajudado vocês e fiquem atentos às nossas próximas dicas.